Estão dizendo que Carla está igual a avó do Cid do filme, A Era do Gelo. É verdade isso? É verdade, Carla? Eu não sei, eu não sei nem o que é isso aí. É uma mulher que não gosta muito de tomar banho. E eu não gosto de tomar banho, não? Grande boneco, o que é pior? Casar ou prisão perpétua? Casar? Não é não, hein? Ó, o cara vai preso. O seu casamento vai virar uma prisão perpétua, um drogado que é besta. O cara vai preso, tem comida, cama, futebol. Boneco, se você fosse chamado para o BBB, você iria? Com certeza eu iria. O Chico, mas eu iria perder uma oportunidade. Hã? É, segue. Bora logo responder. Ah, tem o resto da pergunta ali. Não, eu iria com certeza, porque a gente... Que casado solteiro? Não pode. O maior golpe vem na assinatura do contrato de casamento ou no do divórcio? Começa no do casamento, né? Porque assim, o do divórcio é a consequência. Viu? Só te dizer uma coisa, pra tu não... A mulher pode sair com as amigas dela, mas eu não posso sair com os meus amigos. Tá certo ou não? Tá errado? Com as minhas. Com as minhas. É tu com as tuas e ele com as dele. Cada qual a sua. Com os. E pode sim. Pode aquilo. O grande sábio boneco. Porque toda vez que Carla está errada, ela te bate. Quem tem que responder é ela, né? Porque, Carla, toda vez... Você me bate. Sem motivo. Eu tô errada. Nunca eu tô errada. Tá vendo como é a mulher? Tá vendo como é a mulher? Autêntico boneco. O que fez Carla detestar e odiar tomar banho? Eu nem odeio e nem detesto. Isso tudo é uma mentira que Caio fala. E você... Seu pai tá mentindo, né? Porque pelo fato de tu ter subaqueira... Boneco, Carla jogou feitiço em você. Você diz que casar é ruim, mas não larga o urso. Meu irmão, quando tu souber... Que depois... Tu souber o quê? Que depois que tu casa... Perde a metade das coisas. Fala, meu patrão boneco. Quero saber como você aguenta a Carla. Ela deve ser bem chata, hein? Tu tá vendo, Carla? A impressão que as pessoas têm de você... Você causa, viu? Eu causo? Ele falou que eu sou chato ou tu? Acertou, bro. Quando o casa tem todo dia... Depende do que tu tá falando. Se foi estresse, dor de cabeça, problema... Discussão... Por isso que tu recebe isso aí, ó. Tá vendo aí? Carla, você não toma banho... É que tem medo de desbotar? Desbotar. Inclusive... Uma observação aqui. Tem três dias com a mesma roupa. Fale sua boca. Que ninguém ia perceber isso. Mas eu já comei banho. Não gosto de desbotar. Três dias, velho. Sem tomar banhado. Minha esposa brigou comigo sem razão. Normal. Briguei com ela. E ela brigou comigo porque eu briguei com ela. Lógico. Ela não brigou sem razão. Você acha que você tinha na razão que não precisava ela brigar. Mas lógico que ela tinha razão. Digníssimo boneco. Carla usa peruca? Não. Ontem estava com uma ruiva. Hoje loira. E parabéns pelo carro novo. Não entendi. Então não era eu, né? Não era eu que era outro carro. Não tem outro carro. Mexe. Me diz com a parte boa do casamento. Como eu sempre digo aqui, né? A de fora. Você vai dizer pra usar ruim. Porque você só vai dizer pra usar ruim. É. Só tem isso pra dizer mesmo. Porque a parte boa é a de fora. A parte de dentro é a que não presta. Na hora que eu te dar empurrou, pra tu desgazar, tu vai ver. Boneco, velho. Minha mulher não deixa eu falar com a minha ex. Isso aí também é assim. Não, a gente nunca teve esse tipo de conversa, não. Se deixa ou se não deixa, eu não sei, né? A gente já... Já o que? A gente já o que? Ah. Fala agora. Boneco, qual é a vantagem no casamento? A vantagem? Você confundiu a pergunta aí. Quem não tem ligação, uma coisa com a outra, né? Não tem não. É o que? Então é desvantagem? Só tem desvantagem. Só tem desvantagem. Só tem desvantagem. Só. Aqui é a vantagem. Mestre Oda dos casados. Por que quando você dá um bom conselho, Carla te bate? Porque não é bom conselho. Porque se fosse bom, não estaria batendo. Se não fosse bom, a pessoa não tá falando que é bom. É. Por que as mulheres não gostam da verdade, meu amigo? Mestre da ciência e da sabedoria da terra. Engravidei a amante e a irmã da amante. O que eu faço? Toma vergonha na cara. Faz uma creche. É. Também. Faz uma creche porque eu te... Carla, se o homem não manda em nada. Tu fala, né? Não pode se divertir. E só tem obrigação. Qual é a vantagem do casamento? Fala aí. Vocês ouviram isso da minha boca? Toda hora tu faz isso aqui. Que o quê? Bora? Qual a vantagem? Eu falo que eu... Qual a vantagem? Tem um mês que eu tô vendo seus conselhos. E tem exatamente um mês que meu casamento acabou. Veja que coincidência. Que coincidência é mesmo. Se você tivesse me conhecido antes, não tinha errado na vida. Tá vendo aí? E tu errou.